É, Cortela, nesse morde à sopra do presidente Jair Bolsonaro, os juros vão continuar subindo e os custos altos vão continuar caindo no colo da sociedade. A pergunta é, até quando isso, né? Infelizmente, penso que por um bom tempo ainda, se não houver uma mudança profunda e imediata na possibilidade de financiamento daquilo que é a distribuição de alimento, o acesso a bens e serviços que têm uma condição melhor para o conjunto da população, mesmo que haja necessidade de fazer uma alteração das taxações, de modo que se garanta nesse momento a ausência de caristia, que era um termo que se imaginava que teria ficado soterrado nos anos 1980, dado que houve no Brasil um grande movimento contra a caristia, ela retoma agora o fôlego. E é claro que a inflação nesse patamar próximo aos dois dígitos, cada vez mais ela começa a ser assustadora. Afinal de contas, o Brasil, desde 1994, construiu uma certa solidez no controle inflacionário. E agora, dizendo algo que todo mundo pensa o tempo todo, só nos faltava essa. E, Pondé, se não fosse a crise entre os poderes, o Brasil poderia estar se beneficiando da reabertura da economia e até de um cenário externo positivo para as economias emergentes? Sim, o Brasil está melado total, né? Mais sujo do que pau de galinheiro, como se fala, né? Sim, está imundo. A imagem, mas fora essa coisa da imagem, tem a coisa da instabilidade, como o próprio Guedes reconheceu, né? O Bolsonaro, ele consegue atrapalhar até a imagem dele mesmo como presidente da República. Porque você cria essa instabilidade. Imagina essa palhaçada de fazer uma manifestação na Paulista enorme para o mundo inteiro ver, ficar xingando o STF. Parece a República da Banana, então eu tenho uma grana. Eu estou com essa grana investida nesse país e fico pensando duas vezes antes de deixar o dinheiro aí. Então, sem dúvida nenhuma, isso atrapalha. Mas eu quero lembrar uma coisa, o Cortella foi uma coisa muito importante, quer dizer, a nossa geração lembra o que era o Brasil antes do Plano Real. E os mais jovens não sabem disso. O Brasil era um caos, a inflação, os preços subiam ao longo do dia, você tinha que estocar a coisa porque o salário não comprava. E assim, então, a inflação agora parece uma coisa de fundo, mas para nós que vivemos, é semelhante a você ter vivido uma guerra e começar a poder viver de novo. Por isso que ele fala, era só essa que nos faltava. Tem que enfrentar ainda mais isso. Tem que enfrentar ainda mais isso.